Item 13. Processo 48.500.34.05.2014.7. Anoência à transferência do controle societário direto da concessionária linha verde de transmissora de energia SA, detido pela Bengoa Concessões Brasil Holding SA, em conjunto com as centrais elétricas do Norte do Brasil SA, para as centrais elétricas do Norte do Brasil SA. A linha verde de transmissora de energia, a LVTE, é concessionária do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, signatária do contrato de concessão 21-2009, datado de 19 de novembro de 2009. E por meio de carta de 15 de abril, a LVTE solicitou anuência prévia para a transferência do seu controle societário direto, atualmente detido pela Abengoa, que detém 51%, e pela Eletronorte, com 49%, mediante acordo de acionistas. O controle societário direto passará a ser detido exclusivamente, então, pela Eletronorte, que passará a ter 100% de participação do capital social da transmissora. Após instrução processual, a SFF, ouvida a SCT, analisou o pleito, atestou sua conformidade com os requisitos da 484-2012, e, portanto, manifestou-se favoravelmente à aprovação do pedido, conforme a nota técnica 214. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da Minuta de Resolução e a chancelou, e, em 8 de setembro de 2014, foi sorteada o relator da matéria, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de transferência de controle societário. O fundamento jurídico está no artigo 27 da Lei nº 8987, e a competência da ANEL no artigo 4º, inciso 11, Decreto 2335. O procuradoria examinou a Minuta de Resolução autorizativa sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A SFF informou na nota técnica 214 que a operação pretendida implicará a ampliação do controle atualmente detido pela Eletronorte na LTVE. Haja vista que a aquisição da participação acionária da outra controladora, a Bengoa, ou seja, está adquirindo integralmente os 51% que eram detidos pela Bengoa. Dessa maneira, constante o artigo 2º, inciso 2, da Resolução 484, a operação deve ser previamente submetida à anuência da ANEL. E a figura 1 apresenta a estrutura societária atual, e a figura 2 a estrutura societária decorrente da operação pretendida. Então é transferir o controle societário da Bengoa, que se dá por meio da Bengoa Construção Brasil e Sociedade Vessora de Linhas de Brasil, integralmente para a Eletrobras, que vai ser detentora por meio da Eletronorte, e as outras duas empresas da Bengoa, por meio da Bengoa Concessões. Destaca-se que, para aprovação da operação, o artigo 17 da Resolução 484 exige o preenchimento dos seguintes requisitos. O pretenso controlador deve apresentar a idoneidade financeira e regulatória, jurídica e fiscal, deve se comprometer a cumprir os termos da delegação, conforme o contrato ou autorização em vigor, e apresentar a regularidade setorial, caso seja um agente setorial. A transferência de controle societário deve ter como consequência a manutenção adequada da capacidade técnica da concessionária, bem como sua melhoria quando necessária, e o agente setorial deve apresentar regularidade setorial, e a operação pretendida não pode implicar prejuízo de qualquer natureza à delegação. Já o artigo 18 da norma exige que a restituação societária respeite em síntese os seguintes preceitos. A manutenção do equilíbrio econômico-franceiro garantida, no mínimo, a neutralidade na operação para a delegação, a correspondência entre ativos e passivos vertidos na operação, a integridade dos bens vinculados ao serviço, a individualidade da respectiva delegação e a desverticalização e segregação de atividades estabelecidas em lei. A SFF observou que a Eletronorte encaminhou as demonstrações financeiras necessárias e apresentou regularidade jurídica, fiscal e intrasetorial, demonstrou também capacidade econômica-financeira e assumiu o compromisso de manter a capacidade técnica do empreendimento. Registrou a SFF que, conforme o relatório Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão, versão agosto de 2014, da SFE, as obras concedidas à LVTE estão atrasadas, todavia com previsão de entrada em operação comercial em 28 de setembro de 2014, portanto, a data dois dias atrás. Verifica-se que no relatório emitido em setembro de 2014 foi mantida a mesma previsão. A área técnica registrou ainda que a SCT encaminhou minuta de termo aditivo ao contrato de concessão e se manifestou favoriamente à operação. Informou que a pretensa controladora assinou o termo de anuência e a submissão aos termos de delegação vigente que tanto a LVTE quanto a Eletronorte passa a apresentar uma situação intrasetorial regular e que não haveria um pós-obse à aprovação da operação. E, dessa maneira, por considerar a recomendação favorável das áreas técnicas, entende-se que a anuência da operação pretendida deve ser expedida. A questão é que, transferindo para a Eletronorte, a Eletronorte passa a se subrogar de todos os direitos e obrigações do contrato de concessão. Então, caso esteja atrasado, agora, não mais a Bengoa, mas a Eletronorte que vai responder pelos eventuais atrasos, caso seja necessário ou instaurado o processo de fiscalização. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0034-05-2014-07, voto pela emissão de redução autorizativa com a minuta anexa a fim de anuir a alteração do controle societário direto da linha verde transmissora de energia elétrica, atualmente compartilhada entre a Bengoa e a Eletronorte, o qual passará a ser exercido integralmente e exclusivamente pelo Eletronorte, ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução a fim de anuir a alteração do controle societário direto da linha verde transmissora de energia elétrica, que é atualmente compartilhada entre a Bengoa e a concessões Brasil Road SA, e a Eletronorte, a qual passará a ser exercida integralmente e exclusivamente pela Eletronorte. Eletronorte.